Barulho Barulho, barulho, barulho no outro Foi o que houve num arrasta-pé Quando o Pedro deu um beijo na cabrocha do José Enquanto eles brigavam, todo mundo assistia Foi preciso que a política desse fim a valentia José morreu, o Pedro foi condenado E a cabrocha foi com outro que vive apaixonado E nunca mais ouviu-se um grito lá no morro Nunca mais ninguém ouviu um apito de socorro Barulho, deu barulho José morreu, o Pedro foi condenado E a cabrocha foi com outro que vive apaixonado E nunca mais ouviu-se um grito lá no morro Nunca mais ninguém ouviu um apito de socorro Barulho, 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 barulho no morro Foi o que houve num arrasta-pé Quando o Pedro deu um beijo na cabrocha do José Enquanto eles brigavam, todo mundo assistia Foi preciso que a política desse fim a valentia Barulho, deu barulho, barulho no morro Foi o que houve num arrasta-pé Quando o Pedro deu um beijo na cabrocha do José Enquanto eles brigavam, todo mundo assistia Foi preciso que a política desse fim a valentia Barulho, barulho no morro Barulho, barulho no morro